Sai, pé frio! Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Olhou pra trepadeira A planta até secou Entrou no automóvel O carro enguiçou Antes que algum mal me aconteça Eu vou usar um para-raio na cabeça Sai, pé frio! Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Olhou pra trepadeira A planta até secou Entrou no automóvel O carro não enguiçou Antes que algum mal me aconteça Eu vou usar um para-raio na cabeça Sai, pé frio! Ai, eu me arrepio O carro não enguiçou Vou usar um para-raio na cabeça Olhou pra trepadeira A planta até secou Entrou no automóvel O carro enguiçou Antes que algum mal me aconteça Eu vou usar um para-raio na cabeça Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Foi outra pepadeira, a planta descerou Entrou no automóvel, um carro em desfogo Mas que se algum homem aconteça Eu vou usar um para-raio na cabeça Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Perto de você eu me arrepio Sai, 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 pé frio Perto de você eu me arrepio Perto de você eu me arrepio Perto de você eu me arrepio